Ghost of Tsushima acabou de ser lançado e não é que já tem glitch, cara? Pois é, tem coisa pra se fazer, um atalhozinho aqui e ali e eu vou estar trazendo um deles neste vídeo pra vocês, beleza? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Ghost of Tsushima e um glitch que provavelmente será corrigido rapidinho e por isso, se você precisa de suprimentos, obrigatoriamente tem que fazer rápido. Gente, ó, o jogo ele não é difícil, tá? É um game um tanto que de boa nesse quesito aí de buscar suprimentos, mas é óbvio que um glitch vai te economizar tempo na exploração. Se for algo que você precisa rápido pra ontem, melhor... pra ontem é foda, né? É pra ontem, é melhor você vir aqui e fazer do que explorar. E antes que alguém, né, venha dizer aqui que o melhor do jogo é a exploração e você não pode perder isso e tal, concordo 200%. Mas existem jogadores e jogadores. Pra aqueles que querem um atalho, tá aqui rapidão. Pessoal, de qualquer lugar do mundo, abra o mapa e venha exatamente pra este ponto, olha. Pousada, descanso dos viajantes. Faça uma viagem rápida pra cá. Chegando aqui, você só precisa caminhar ou cavalgar, né, até esse ponto que eu vou mostrar pra vocês. Cola aí. Pronto. Chegando aqui neste baú, pegue os seus recursos. Pegou tudo? Simples. Volte no mapa e faça a viagem rápida outra vez pro mesmo ponto. Pessoal, o baú, ele tá atualmente bugado e sempre vai dar respawn nos itens que geralmente são aço, flechas, enquanto ainda couber aí, né? E suprimentos, caras. Então vai lá, pega de maneira infinita até que corrijam isso aí, tá? Eu acredito que vão corrigir logo. Então, vamos lá. Corre que vale a pena. Eu tô fazendo esse glitch aqui em julho de 2020, né? Próximo aí ao lançamento do jogo. Mas conforme vocês forem fazendo e dando certo, coloquem nos comentários. Olha, tô no mês tal do ano tal e ainda tá rolando. Beleza? Pra ajudar a galera que tá curiosa também. Aproveito aí pra agradecer o maninho Ariel Santiago lá do Instagram que me deu essa dica. Falou, pô, Calil, tá rolando um glitch aqui e tal. Aí eu fui pesquisar, testei também. Enfim, obrigado, Ariel. Pessoal, é isso, tá? Façam quantas vezes vocês quiserem. E qualquer coisa, comenta aqui também, pra gente ir tirando dúvidas e tal. Enfim, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho